O Souls do Caranguejo, eu já falei sobre esse jogo quando ele foi anunciado há alguns anos atrás E finalmente ele saiu, o estúdio AgroCrab mandou pra gente Cara, eu fiquei muito alegre com esse jogo, porque ele é um jogo muito divertido, bem tranquilo de jogar E assim, é uma aventura bem legal do começo ao fim, apesar de até ser um Souls-like Vamos falar aqui desse game, antes de mais nada, não esqueça de deixar seu like, se inscreve aí no canal e vem comigo pro vídeo Another Crab Treasure é um jogo indie desenvolvido ali pela AgroCrab É um jogo que conta a história de um mini caranguejo que vive no fundo do mar Até que certo dia, ele é simplesmente abordado pelo tubarão agiota Que fala que ele deveria pagar imposto pela concha que ele está vivendo dentro, porque a duquesa pediu E assim, ele toma a sua concha e você precisa atrás de uma jornada de recuperar a sua concha Você vai até a duquesa, mas várias coisas vão acontecendo no caminho Até uma busca de uma captura por um tesouro Para assim você conseguir, sim, pegar a sua conchinha, cara E a história desse jogo, eu achei muito legal, gente Tipo assim, os personagens são bem divertidos As coisas por trás da história é interessante Algumas motivações de personagens Ela é bem legal O jogo gira em torno a todo do lixo, né? Então assim, a sociedade dos bichinhos ali do fundo do mar, elas foram construídas em volta do lixo Então tem uma cidade que é feita toda de lixo, toda de caixa de coisas, papelão e tal E pra eles, lixo é status Então tipo, se você tem muitas peças ali de plástico e tal Você tipo é uma pessoa rica Então pra eles, o lixo é luxo E isso é legal porque o lixo ao mesmo tempo Ele vai criando tipo uma infecção ali que acontece Que vai corrompendo alguns bichinhos E por isso até que você tem alguns inimigos no jogo E aí a gente parte nessa jornada ali, né? A gente é jogado no mapa do jogo E aqui entra o combate Bem, a primeira coisa é que o combate Ele é bem semelhante aos Souls Likers Você tem um ataque Você tem um ataque carregado Você tem uma coisa pra você estar no fundo do mar Que você pode pular e tipo dar uma planadinha Uma nadadinha ali Ele nada um pouquinho Isso porque o jogo, ele é de plataforma Então sim, ele tem muitas seções de plataforma Ele é um Souls de plataforma Então você usa muito essas mecânicas De você dar uma planadinha e tal E aí você tem um garfo Que é a sua arminha que você vai usar E logo assim, um pouco logo no começo do jogo Você vai ser apresentado às conchas, às carcaças Que você vai utilizar o lixo que tá nesse mar Como armadura pra você E essa armadura, ela não é uma armadura que você pega e equipa Não, são lixos que estão jogados no chão Tipo uma latinha ali de refrigerante Que você vai e coloca ela E aí ela tem uma proteção Que ela vai proteger o seu personagem E entretanto ela tem durabilidade Então conforme você vai tomando ataque Essa latinha vai se quebrar E você vai precisar colocar outra Só que é naquele nível que assim É tanto lixo que tem no fundo do mar Que você não fica sem concha O jogo é feito pra isso Não é pra você ficar gerenciando concha não Perdeu concha, você vai olhar ali Provavelmente na sua frente vai ter alguma outra jogada E são diversos tipos de conchas diferentes Então como eu falei Tem a latinha que ela dá uma defesa Cada concha tem defesa E tem o peso dela Então tem algumas conchas que você vai rolar mais lento Ou você vai se jogar assim de uma forma bem lenta no chão Porque ela é mais pesada Entretanto vão dar mais defesa Outras são mais leves ali E cara, são muitas conchas que você tem São 69 E eu não peguei todas ainda Mas tipo Você tem desde latinhas Casca de banana Você tem Negocinho de yakult Tampinha de plástico É um negócio bem legal Então você tem essas conchas Elas servem pra isso E a concha serve junto no combate Óbvio Ou seja, você tem o ataque E quando você aperta o botão de defesa Você se esconde dentro da concha Da latinha, por exemplo E você vai se defender do ataque Você também pode esquivar se você quiser E também ele tem algumas habilidades Seja habilidades que você adquire Pro seu personagenzinho Ou seja, habilidades da concha Tem conchas que tem suas próprias habilidades Essas habilidades se repetem Tipo, tem concha que é diferente Mas a habilidade é a mesma, né? Então, depende muito É como se fosse uma pequena magia Tem uma concha que fica girando Dando dano Outra solta mais bolinha Enfim As conchas você troca Mas o garfinho Que é a minha do personagem Ela não é trocada, tá? Você só faz upgrade nela Pra melhorar E falando em upgrades Você também tem os status ali Que são bem básicos É bem simples mesmo É tipo O status pra Negócio de magia Que escala com magia Que eu particularmente não upei Resistência Que aumenta um pouco A resistência das conchas Vida E ataque Basicamente Então é só isso, né? E você Tem o mesmo sistema de soulslike Derrotou o inimigo Você ganha os itenzinhos Você vai no checkpoint E coloca Se você morreu Você tem que voltar No lugar que você morreu Pegar de volta, né? Se não Você morrer de novo Você perde tudo Que tá ali Então a gente segue Esse mesmo esquema Além disso A gente tem uma pequena Árvore de habilidades Que dão alguns efeitos Pro nosso personagem E são armas de habilidades Que são muito boas, tá? Tem algumas coisas ali Que realmente são Meio game changers Assim, elas ajudam muito No combate Como por exemplo Quando você destrói A sua carcaça A sua concha ali De lixo Ele pode restaurar De volta Ou você pode Por exemplo Dar uma garfada Em conchas Que tão no chão E vai se transformar A sua arma Tipo num martelo Que dá muito mais dano Então tem coisas ali Que são meio game changers E são interessantes Essas habilidades E você consegue ela É como se fosse Uma segunda moeda E essa aqui Você não perde Quando você morre Então quando você Destrói alguns cristais Alguns inimigos Você pega isso aqui E você pode colocar Ali no seu personagem Você tem a cidade Do jogo Que é tipo o hub Onde você pode Comprar algumas coisas Então você pode Comprar conchas Se você quiser Que são as armadurinhas ali Você pode fazer seguro De concha Porque sempre que você falece Você perde a concha Que você tava Mas você pode fazer seguro Então tipo Você compra uma concha Paga o seguro De uma concha Que você já descobriu E quando você renascer Você vai ter aquela concha Sempre com você Então você pode fazer isso Com algumas conchas Que você acha boa Tem uma concha Que eu achei muito legal Que ela dá uma defesa Bem legal Como habilidade E eu sempre respawnava Com ela A gente também tem Uns itenzinhos Que a gente É um tipo de slot Que a gente coloca Itens que dão atributos Por exemplo Tem um item Que você coloca Como se fosse os anéis De Dark Souls Você coloca Ele vai aumentar As chances de dropar Plásticos ali Que é a moeda de troca Ou aumenta a sua força Aumenta algum atributo Específico Ou quando você falece Você não perde tal item Então tem esses itenzinhos Ele tem slots Você começa com 3 slots E você vai pagando Fazendo upgrade Nesses slots ali Porque tem alguns itens Por exemplo Que eles ocupam 3 slots Então você vai ter Que ter mais slots Para você equipar Alguns itens mais poderosos Que vão vindo para frente O combate do jogo É bem isso É simples Não tem muito mistério Ele é bem tranquilo Falando em quesito Dificuldade Ele é um Souls Para mim de entrada Então se você Não está muito acostumado Com Souls Você não joga tanto Souls Ele vai te divertir Você talvez Ainda vai passar Um pouquinho de dificuldade Em alguns momentos E para você que já é Ali veterano Souls Tem um chefe ou outro Que você vai tentar Algumas vezes Mas você vai passar Muito tranquilo Quando você manja Dos esquemas do jogo Logo Você pega o jeito O jogo é muito fácil Até os bosses finais São tranquilos Em 3 tentativas Talvez menos Você vai passar Os chefes finais Ele tem umas configurações De acessibilidade Que é justamente Para você diminuir Mais a dificuldade Embora o jogo avise Que seja a forma padrão E mano sinceramente Esse jogo não precisava disso Porque ele tem Uma dificuldade Muito acessível Para quem não é Muito fã de Souls Para quem não está Muito acostumado Eu achei ela bem de boa Um dos Souls likes Bem tranquilos Que a gente tem E aqui a gente tem Umas habilidadezinhas Do jogo de progressão Também Que é quase um elemento Do Metroidvania Mas ele não é Tão em cima disso Você tem por exemplo Um anzolzinho Que você joga E você pode Se pendurar nas coisas Tipo o Mearan Então você Se pendura Em coisas específicas Em áreas Para você escalar específicas E ser utilizado O tempo todo Nas seções de plataforma Mas tem outras habilidades Tipo você ganha Uma lá Que você consegue Quebrar uns blocos E progredir Em alguns momentos Que você não conseguiria Só que Isso é muito pouco Aproveitado Diferente ali Do gancho Que você tem Que você usa O tempo todo Essas habilidades Só me serviam Para me travar De progredir Em alguns momentos E passar Sim Tem uns segredinhos Outras coisas Que você vai usar Essas habilidades Mas assim Na história principal Você quase não usa mais Você só usa O gancho ali O anzol Então eu senti Que poderia utilizar Um pouco mais Essas habilidades Que você aprende Para você Descobrir segredos E etc E é muito pouco E o mapa do jogo Como eu falei Ele é um Soulslike Plataforma Mas ele também Mexe com um sistema Não chega a ser Mundo aberto Porque você tem áreas Que são abertas Entretanto as fases Ali que você vai São áreas bem fechadas Ali E montadas Justamente Para você passar Sessões de plataforma Liberar atalhos As áreas abertas Lembram até um pouco O The Ring Inclusive quando você Começa o jogo Você vai para uma área Que tem tipo Uma lagosta Que parece um cavalo Que lembra Aquele boss O The Ring Quando a gente entra no jogo A gente é humilhado Por ele O jogo também tem Fast travel Bem prático De você fazer Então você pode Ir e voltar Em diversas áreas Tem boss Que as vezes Você pode deixar Para depois Ou você pode até Encontrar depois Teve áreas Que eu voltei Depois lá Para o começo E eu não Tinha acesso A algumas coisas E quando eu tive Essa área Eu consegui Descobrir um monte De segredinho Um monte de coisa Então ele tem um pouco Desse backtracking Se você quiser Explorar Bastante o game Você pode voltar Nesses momentos Para poder Derrotar bosses Enfim E o mapa E o mapa É legal Porque ele é Todo construído Com base No lixo E você tem Muitas marcas Tipo Você encontra Negócio de Yakuti Você encontra Uns negócios Tipo um Isquerinho E eles tem O nome da marca Só que é Aquele nome da marca Parodiada Então você Identifica que marca É aquela Mas você vê Que é uma paródia Porque não pode Usar o nome de marca No jogo E é muito interessante Achei muito bacana Isso A variedade De inimigos E de fases Também De cenários São bem legais Então cada cenário Ali é diferente E começa a apresentar Inimigos bem diferentes Para você Então tem áreas Que vai ter Inimigos Que é baseado Na temática Daquela área E os biomas Entre aspas Dessas áreas Eles mudam até Bastante Cada um Tem a sua identidade E eu achei isso Bem divertido A duração do jogo Ele dura mais ou menos Entre 17 horas Se você for fazer tudo Ele vai durar Um pouco mais de 20 horinhas Mas é um jogo Bem tranquilinho De você explorar E voltar nas coisas Então ele tem uma durabilidade Até bem interessante Para o game E um ritmo Que eu achei bem legal Mas vamos lá Os pontos negativos Desse jogo O primeiro deles É a câmera Tem alguns momentos Que muitos objetos Do cenário Eles vão entrar na frente E vão te atrapalhar O bom Que de todas as lutas De chefe Que eu fiz Nenhuma Era num local fechado Que a câmera Chegou a atrapalhar Então a câmera Não me atrapalhou Em nenhum momento Em lutas de chefe Mas em alguns momentos Algumas seções De plataforma Pode ser que a câmera Dá uma leve atrapalhada Ali No jogador Nesse quesito Um outro ponto É que A variedade É interessante De lixos Latinhas Por exemplo Que você acha Só que eu senti Que poderia ter Mais opções Fortes Porque a grande maioria Embora eles mudem No design A grande maioria É muito parecida Em quesito defesa E em quesito habilidades Muitas habilidades Se repetem Eu acho que seria bem legal Se a gente ter Eu encontrei lá pro final Uma bem forte Pode ser que tenha mais Porque são 69 Eu peguei 50 Então assim Tem mais pra pegar Então pode ser que tem Algumas secretas Que são fortes Mas assim Na transição Normal do mapa Você vai encontrar Basicamente As mesmas conchas Que você está encontrando Lá no início do jogo A latinha lá do início Vai estar lá no final Vai ter algumas novas Mas elas basicamente Se equiparam muito em defesa Então eu senti que poderia Ter um pouquinho mais Disso daí Em questão Quando você vai progredindo Mas assim cara Pra mim é um jogo Que vale super a pena Ele não teve o seu preço Revelado ainda Eu acho que no Switch Ele está 26 dólares 36 dólares Alguma coisa assim Então ele está Chegando nesse preço Meio que de indie Ali Uns 40 dólares Vamos ver quanto é Que ele vai chegar na Steam Me parece que não vai ser Um jogo muito caro Mas É um jogo muito divertido É um Souls-like Muito legalzinho de jogar Muito gostosinho Ele me dá uma vibe Jogos de Playstation 2 Playstation 1 Não sei porque ele me lembrou Muito por exemplo Toda a história Que eu jogava no Playstation 1 Porque tem essas sessões De plataformas Sim né Embora mexa com Souls Alguns cenários Eles são um tanto Nostálgicos até Pra esses jogos De plataformas mais antigos Isso eu achei interessante Ele é um jogo Super simples Em tudo basicamente Tipo Você não tem barra De estamina aqui Então você pode esquivar A vontade Você pode atacar A vontade É um jogo Como eu falei É um Souls bem de entrada Ele é um Souls-like Mas ele é bem Tranquilo Assim um passeiozinho De certa forma E isso pode ser bem legal Se você quer um Souls-like Mas você quer um negócio Mais básico Se você não quer Pô Um desafio extremamente Radical Eu quero jogar um Souls-like Agora Mas eu quero Uma proposta diferente Eu quero Uma jogabilidade Mais tranquila Another Crab É perfeito Ele é bem descontraído É bem legal de jogar Cara Tem personagens legais Tem uma história legal Tem coisas cômicas Que acontecem Ele tá totalmente português Ele brinca até Com algumas traduções Por exemplo Em vez dele falar Palavras feias Ele fala Filho da truta Porque ele faz Trocadilhos É meio engraçado Algumas coisas Com relação a coisas Fundo do mar Tem muita coisa ali Muita referenciazinha É muito legal Cara É um joguinho Que me surpreendeu Bem positivamente E é um Souls-like Que eu vou guardar No coração Porque ele é divertido Então Quando você tiver A oportunidade Joguem aí Another Crab Treasure Porque ele definitivamente Pra mim Valeu muito a pena Foi uma experiência Muito divertida Parabéns ao estúdio Que fez Muito obrigado Pelo aqui Que mandaram pra nós Também E é isso Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um beijo Um grande abraço Um beijo Até a próxima Tchau, tchau